Enigma do Oriente Para você participar dele Se você quiser fazer uma consulta com a sua energia Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá bom? Se você quer participar da promoção Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Só chamar no WhatsApp aí Vamos para o nosso tema? Revelação urgente para você para os próximos dias Opção 1, Pai Oxóssi Opção 2, São Pedro Pai Xangô Opção 3, Pai Ogum Opção 4, Orixá Exu Revelações urgentes para a sua vida amorosa Para quem escolheu a opção 1, Pai Oxóssi Se você não teve tempo de fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Opção número 1, Pai Oxóssi Para quem escolheu a opção número 1, Pai Oxóssi Vamos ver aqui? Revelações para a sua vida Lembrando que a opção 1, gente Do Pai Oxóssi É a opção 1 e 2 São para pessoas que já tiveram relacionamento A opção 3 e 4 São para pessoas que nunca tiveram relacionamento com essa pessoa, tá bom? Opção 1, Pai Oxóssi Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Revelações urgentes para a sua vida amorosa para os próximos dias Salve, Pai Oxóssi Para quem escolheu a opção 1, Pai Oxóssi O que vai acontecer na sua vida amorosa nos próximos dias? Deixe o seu like, ative o sininho E se inscreva em nosso canal Vamos ver aqui, pessoal Qual são as revelações Urgente Para você que já teve relacionamento com essa pessoa Para você que escolheu aqui a opção 1 Qual é a revelação? Essa pessoa aqui, eu vejo vocês Realmente você terminou com essa pessoa Houve uma finalização com essa pessoa que você gosta Houve uma dificuldade Uma magia afastou essa pessoa de você Porém Aqui eu posso te falar que Essa pessoa tem amor por você, tá? Essa pessoa tem sentimento por você Foi uma feitiçaria Foi um olho grande Uma inveja Não dá para cravar certinho Porque é uma tiragem para várias pessoas Aqui tem várias energias Porém, muitas pessoas aqui tiveram um feitiço Que foi feito para afastar vocês Isso trouxe uma finalização Trouxe dificuldade, barreiras Trouxe muita tristeza E muito desgaste Vejo que muitos aqui não estão nem se falando Simplesmente acabou Mas o mais legal que Vejo um período onde você vai encontrar um equilíbrio Vai ver uma estabilidade para você Seus caminhos se abrindo E a surpresa acontecendo, tá? Uma pessoa orgulhosa Que saiu da sua vida voltando Maria Padilha confirma Portanto, se você passou por um problema Onde a pessoa saiu da sua vida assim Simplesmente bateu a porta e foi embora Pode aguardar que a espiritualidade Na força da Inhansã e Maria Padilha Estão trabalhando a seu favor Essa pessoa orgulhosa vai vir atrás de você ainda, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta com a sua energia Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa Deixe o seu like, ative o sininho E se inscreva em nosso canal para ver os vídeos completos Participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Deixe o seu nome com seus pedidos aí, tá? Para a corrente de oração aqui, o pessoal do Pai Ochoce Faça o seu pedido Bota o nome da pessoa que você gosta Para ver se a gente resolve essa situação mais rápido, tá bom? Opção 2 Pai Xangô, pessoal Para você que já teve relacionamento com essa pessoa também Vamos ver aqui qual é a revelação urgente para sua vida amorosa Mentaliza essa pessoa, por favor Traz a energia desse ser humano para cá Canal Enigma do Oriente O canal da coruja Vamos ver Vamos ver Para você que escolheu a opção 2 A opção do nosso querido Pai Xangô Salve Pai Xangô Justiça Vamos ver A você que já teve relacionamento com essa pessoa aqui Opção 2 A opção do Pai Xangô Tá gostando do canal? Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva Para que você possa ver os vídeos completos do canal Vamos lá, pessoal Para quem escolheu a opção 2 aqui Do nosso querido e poderoso Pai Xangô Pai Xangô fala através da Dona Maria Padilha Que essa pessoa pensa em você Essa pessoa que você aí Trouxe para a mesa de jogo Pensa em você Está pensando em você É uma pessoa que hoje Pensa em você com energia de estabilidade De uma nova oportunidade De uma chance Para um compromisso sério Essa pessoa aqui Quer uma reconciliação com você Porque existe amor Existe amor Existe um desejo Uma vontade de estar juntos Essa pessoa tem muito sentimento por você Deseja se encontrar com você Eu vejo essa pessoa já fazendo um planejamento Para que isso possa acontecer Porque essa pessoa Tem você como uma pessoa especial Ela quer sim Te encontrar E vejo que ela quer também Um reinício com você Uma oportunidade Essa pessoa Saiu você E saiu essa pessoa aqui Independente de ser homem ou mulher Essa pessoa está pensando em você Com uma energia de prosperidade Com uma energia de abundância Com uma energia de relacionamento De uma nova oportunidade Essa pessoa aqui Vai se comunicar com você Vai te mandar uma mensagem Via rede social Ou até mesmo por alguém Vai agir até Um pouco sem pensar Vai agir com imaturidade Por quê? Esse distanciamento Faz essa pessoa Ficar mal Essa pessoa não consegue Ficar muito tempo longe de você Você representa Para essa pessoa aqui O amor A felicidade Você representa Para essa pessoa aqui A plenitude E isso Por isso que essa pessoa Depois de se comunicar com você Vejo ela voltando Para a sua vida E você sendo muito feliz E essa dificuldade Essa barreira Realmente saindo Dos seus caminhos Muito tempo que eu não jogo Baralho cigano assim E a pessoa É muito gostosa Viva Pai Xangô Para quem escolheu A opção número 2 aqui Lembrando Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia Tá bom? Deixe o seu nome aqui Para a corrente de orações Para nossas rezas Participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntas O WhatsApp está aí Viva Pai Xangô Deu o recado Através da Dona Maria Padilha Eita, eita, eita Opção 3 Pai Ogum Para quem já teve Algum tipo de relacionamento Para quem nunca teve Um relacionamento Com essa pessoa É uma amizade nova Uma amizade antiga Qual é a revelação Urgente Para a sua vida amorosa Para quem escolheu A opção 3 Pai Ogum Mentaliza aí Por favor Traz energia Dessa pessoa para cá Vamos ver Ogun Ye Meu pai Patacori Meu pai Ogum Vamos ver aqui Qual é a revelação urgente Do Pai Ogum Para você Na sua vida amorosa Qual o recado Para quem nunca teve nada Tá pessoal É uma amizade antiga Uma amizade nova Faltou carta Vamos tirar aqui Para completar Vamos ver Vamos ver Qual o recado Dessa pessoa Qual o recado Qual o recado Recado urgente Dessa pessoa Que você pensou Então pessoal Para você Que nunca teve nada Com essa pessoa aqui É uma amizade antiga Uma amizade nova Alguém que pode ser O seu possível Novo amor Eu vejo que você Vai colher o melhor Com essa pessoa ainda Essa energia De estagnação Dessas coisas Estão paradas É porque essa pessoa Está precavida Porque ela já sofreu muito Tá Mas eu vejo Que ela vai se atirar Ela vai se jogar Ela vai permitir Ter essa abundância De sentimento com você O que ela está sentindo Ela vai permitir Que flua Vejo alegrias Para você Em relação a essa pessoa As coisas andando O caminho de vocês Abertos Tá Vejo vocês realmente Vivenciando Com essa pessoa Um período de amor Um período de paixão Vejo essa pessoa aqui É uma pessoa Que ela vai tomar ação Ela vai te procurar Vai te mandar mensagem Essa pessoa te vigia Vocês vão sim Se permitir Vivenciar um amor Só que essa pessoa É um pouco ciumenta Tá gente E isso trava ela A pessoa fica com medo Também de arriscar Essa pessoa aqui Eu vejo Ela vindo com alegria Com mais leveza E com isso O amor acontecendo Entre vocês Vocês iniciando Um relacionamento Com uma harmonia Com uma paz Entendeu Vejo essa pessoa aqui Muito apaixonada Por você Se permitindo Vivenciar Essa relação com você Essa amizade aqui Vai virar amor Pode tranquilizar Seu coração Essa pessoa está afim De você Só que cada um Demostra de um jeito Né pessoal Essa foi a opção 3 Do Paiogun Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Para você ver os vídeos Para você ver os vídeos Completos Tá bom Participe da promoção Aonde eu respondo As 5 perguntinhas Via WhatsApp Preço simbólico Tá pessoal E fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Opção 4 Opção 4 Orixá Exu Salve Orixá Exu Bom Opção 4 Orixá Exu Para você que nunca Teve nada Com essa pessoa Tá pessoal É uma amizade nova Uma amizade antiga Revelação urgente Para a sua vida amorosa Em relação a essa pessoa Canal Enigma do Oriente Traz a energia Dessa pessoa Para cá Puxei a toalha de novo Qual a revelação urgente Dessa pessoa Mentaliza essa pessoa Vamos ver Você nunca teve nada Com ela Qual a revelação Urgente Para vocês Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Revelação Urgente Para a sua vida amorosa Qual a pessoinha Que você trouxe aqui Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva em nosso canal Vamos lá pessoal Para você que escolheu aqui A opção 4 Orixá Exu Qual a revelação urgente Para você Essa pessoa aqui Gente Apesar de ser uma pessoa Orgulhosa De ser uma pessoa É Ciumenta Uma pessoa possessiva Uma pessoa meio mandona Veja essa pessoa Se permitindo Vivenciar esse amor Com você Essa pessoa estava com medo Tá pessoal Porque essa pessoa Sofreu muito E agora eu vejo Essa pessoa querendo Seguir um novo caminho Querendo uma mudança E você está trazendo Essa mudança Para essa pessoa Essa pessoa está Nos seus caminhos sim Eu vejo vocês Tendo uma surpresa Se envolvendo com essa pessoa Vocês iniciando Um relacionamento Com essa pessoa Tá Uma estabilidade acontecendo Essa pessoa se permitindo A ter um compromisso Com você Eu vejo um êxito Para você E essa pessoa Eu vejo vocês Com capacidade De solucionar tudo Você escolhendo O melhor Com essa pessoa Vai ter relacionamento Início de planos Em prática Entre você E essa pessoa Sorte Muito desejo Relacionamento acontecendo Se a pessoa Te acha uma pessoa Leal Te acha uma pessoa Incrível Uma pessoa ideal Para ficar ao lado dela Muito desejo Aqui Essa pessoa Vai te surpreender Vejo essa pessoa Trazendo uma notícia Inesperada Que vai te deixar Muito feliz Vejo tudo isso Acontecendo Com muita rapidez Essa pessoa Se comunicando E concretizando O sonho dela Que é ter você Essas São as revelações Para a sua vida Urgente Revelações Para a sua vida amorosa Gratidão Deixe o seu like Deixe o seu nome Para a corrente de oração O nome das pessoas Que vocês gostam Para a gente Fazer acontecer Mais rápido Não custa nada Rezar Compartilhe esse vídeo Marque os seus amigos Esse é o canal Enigma do Oriente